Deixa eu te perguntar uma coisa, você está à espera de um milagre? Tem alguma coisa que você anseia muito? Tem alguma coisa que te incomoda? Tem alguma coisa que é como se você estivesse com a garganta arranhada E toda vez que você engole alguma coisa, aquele arranhãozinho dá um mal estarzinho E você lembra que por mais que você esteja comendo uma coisa gostosa, tem um machucado ali Quem entendeu esse exemplo? As coisas boas estão acontecendo, mas tem um arranhado, não tem? Você está tomando um banho, gostoso banho, a água está em uma temperatura maravilhosa Porém, tem uma parte arranhada, e quando a água bate ali, naquele ponto, arde Ainda que seja um banho prazeroso, a água bate num ponto e gera ardência, sim ou não? O povo judeu tinha três festas para guardar A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes E também a festa dos tabernáculos E agora vai acontecer Pentecostes, essa festa lá em Jerusalém E Jesus, então, ele vai Nós não sabemos se ele passou pela porta das ovelhas Existem várias portas de entrada na cidade de Jerusalém Mas aquela região onde Jesus está É próxima da porta das ovelhas E naquele lugar Existe um tanque Você tem que entender que naquela época já tinha piscina Já tinha piscina Esse tanque aqui é uma piscinona Anos depois Foi feita uma escavação E acharam, esse tanque de Bethesda está lá Intacto Está lá, com as mesmas pedras Aonde esse homem se banhou Com as mesmas pedras Aonde Jesus e os discípulos Provavelmente mergulharam O tanque de Bethesda está lá Intacto, perfeito, completo Com todos esses aros que são definidos aqui Coisa maravilhosa Coisa tremenda Você saber que os detalhes bíblicos É só pesquisar que uma hora encontra Aquilo tudo estava fechado Estava com um monte de pedras por cima Mas as escavações Revelaram esta conquista Agora Existia uma crença Qual era a crença? A crença é que Quando uma pessoa enferma Entrasse na água Do tanque de Bethesda Um tanque fundo Muita água Logo depois do anjo Agitar a água A primeira pessoa que entrasse Seria curada O que acontecia? Um monte De pessoas Enfermas Se alojavam Aonde? Ali Um lugar que uma parte Dali tinha uma sombra Tem árvores Ali até hoje E essas pessoas Ficavam ali Tinham como se refugiar Mais ou menos E quando viam O agitar da água Corriam para o tanque Passou Um pouco mais forte E como alguém Foi curado E contou Alguma coisa Provavelmente Esta Esta superstição Tomou conta E João Vem relatando Esta Convicção No seu texto Mas meus amados Irmãos Quando Jesus Cristo Está passando por ali Cheio de enfermo Ele encontra um homem E ele tem ciência De que aquele homem Está ali Há muito tempo Porque ele já está Enfermo há 38 anos 38 anos Querido 38 anos É muito tempo De doença Sim ou não? Há quanto tempo Você está aguardando O seu milagre? Há quanto tempo Você está Você está aguardando A sua solução? Há quanto tempo Você está aguardando Que alguma coisa Rompa na sua vida Aconteça na sua vida? Eu não sei Se tem alguém aqui Que está esperando Há 38 anos Mas esse homem Está há 38 anos E quando a gente Vai lendo o texto A gente vê Que esse homem Ele está enfermo E provavelmente Algum pecado Ele tinha na vida dele Que pode ter Gerado Ou intensificado A sua doença Porque Jesus Vai falar com ele Para ele não pecar mais E Betésia Significa Casa de misericórdia Alguns estudiosos Acham que também É Casa da Oliveira Mas é muito aceito Muito aceita A interpretação De que significa Casa da misericórdia Ou seja Esse homem Está enfermo Ele tem pecados Nada melhor Do que ficar perto Da casa de misericórdia Nesse momento Esse homem Representa todos nós Nesse momento Esse homem Representa você e eu Porque se tem Alguém aqui Que não precisa Ir para a casa Da misericórdia Querido Você está louco Porque não sabe Sua condição de vida Todos nós aqui Estamos à mercê De lutas E dificuldades O tempo inteiro Todos nós aqui Estamos diante De desafios Que a gente Não sabe o tamanho Deles o tempo inteiro De um dia para a noite Muda tudo Uma mensagem De WhatsApp Muda tudo Um e-mail Que você recebe Muda tudo Uma discussão Que você tenha Com uma pessoa Muda tudo Uma sociedade Que você faz Com alguém Achando que você É a melhor coisa Do mundo Muda tudo Um casamento Que você faça Muda tudo Um namorado Que a sua filha Arrume Muda tudo Uma comida Que você coma Muda tudo Sim ou não? Por isso que eu prometi Um sermão Qual é o sermão Que eu vou pregar Em breve? Você não tem Telhado de aço Você não tem Telhado de aço Meu querido Trinta e oito anos De luta Jesus chega Para o homem E faz uma pergunta Qual é a pergunta? Você quer ser curado? Meu Deus Tem pergunta mais óbvia? Tem pergunta mais clara? O homem está do lado Do tanque da cura Você vem perguntar Para ele Se ele quer ser curado? Câmeras em mim Tem muita coisa Que a gente fala Mas que a nossa Forma de viver Revela o contrário Esse homem Ficava do lado Do tanque Ganhando as esmolas Dele Será que ele Quer parar De pedir esmola E agora Meter a mão No batente? Será que ele Quer meter a mão Na massa? Será que essa pessoa Quer melhorar Esse casamento mesmo? Ou Por pior que esteja Tem alguma coisa Que Pelo menos Eu tenho isso aqui Pelo menos A família dela Ajuda Pelo menos Eu moro Numa casa boa Pelo menos Com o dinheiro Que ele tem Eu compro As bolsas Que eu gosto Será que nós Queremos a cura Mesmo? Muitas vezes Nós estamos Nos acostumando Com as nossas doenças Nos acostumando Com os nossos Sofrimentos Nos acostumando Com as nossas Dores Jesus pergunta Você quer ser curado mesmo? Ou você está de brincadeira? Ou ficar por aqui Para você É bom Você pede a sua esmolinha E depois você vai ali E pede para alguém Buscar para você Um sanduíche De pão com mortadela E uma coca-cola O homem O homem Fala Eu quero ser curado Jesus Não faz uma conferência Com ele não Falando Olha A cura É assim Assim assada Jesus não Começa a explicar Para ele Olha O seu pecado Agravou A sua doença Jesus não faz DR nenhuma Discutir a relação DR Essas coisas de mulher Essas coisas de mulher Jesus não faz DR nenhuma Jesus virar para ele E falar assim Ah, você quer? Então faz o seguinte Meu irmão Levanta Pega tua maca Rala Ou rala Por minha conta O homem levanta Depois de 38 anos Pega a maca E sai Quando ele sai Fica todo mundo louco Imagina um camarada De 38 anos Parado Em volta de um tanque Por que ele nunca Seria curado? Porque ele falou Para Jesus Jesus Eu nunca entro No tanque Por que? Porque quando eu vou Eu sou paralítico Quando eu vou Alguém entra na minha frente Então eu nunca Serei curado aqui Mas eu estou aqui Na esperança Se alguém me jogar lá É o senhor que vai me jogar? Jesus fala assim Rapaz, não vim falar De água não Vim falar de cura Eu não vim falar De tanque Eu vim falar De poder Levanta rapaz Quem está aqui É Jesus Só que Jesus Não falou o seu nome Quando ele encontra Lá com os fariseus Os religiosos Os religiosos Falam Você não é aquele paralítico? O que houve contigo? Fui curado Um homem de Deus Me curou Eles falam assim Não pode ficar carregando Maca não Hoje é sábado É o dia do descanso Mas o homem Que me curou De 38 anos De prostração Em que eu gastei Tudo que eu tinha Perdi tudo E não fui curado Em que eu fui Tudo quanto é Vidente Não me curou Eu fui tudo quanto é Médico Não me curou Eu fiz tudo quanto é Mandiga Não me curou Eu tomei tudo quanto é Remédio Não me curou Eu passei Nas minhas pernas Tudo quanto é Tipo de planta Não me curou 38 anos 38 anos depois O homem que me curou Falou para eu andar com a maca Eu fui com a maca Estou andando com a maca Estou carregando a maca Essa maca Era mais ou menos Um colchonete de hoje Um conjunto de panos Costurados Estes homens Ficam muito irritados Muito irritados O homem que foi curado Foi para o Templo É muito comum Que pessoas que tem Um encontro genuíno com Jesus Desejem adorá-lo É muito comum Que pessoas que tem Um encontro genuíno com Jesus Adorem com sua boca Adorem com seus bens Adorem com sua vida Não é difícil para eles Se esforçar para servir Não é difícil para eles Contribuir para servir Não é difícil para eles Interceder para que o serviço aconteça Não é Porque eles tiveram Um encontro com Jesus Ele vai para o templo Quando ele chega no templo Jesus fala para ele Segura a onda do pecado E nesse momento Ele descobre Que quem o curou Foi Jesus Ele então fala Para as autoridades Olha Vocês queriam saber O nome dele O nome dele É Jesus Cristo Meus amados A Bíblia está cheia De promessas De milagre Cheia de promessas De manifestação De Deus E talvez Você esteja esperando O seu milagre A espera De um milagre Olha o milagre Voltou Viu? Olha o milagre Mas eu tenho uma notícia Um pouco ruim É que muitos Estão à espera De um milagre Que nunca virá E se você quer O milagre Você tem que fugir Dessa expectativa Equivocada De alguns Pastor Eu quero fazer certo Então Eu não quero errar O que o senhor está Querendo dizer? Eu estou querendo dizer Primeiro Que nunca virá Um milagre Porque muitos Decidiram Acreditar em Supertições O versículo 4 Diz Que a água Ia mover E quem pulasse Dentro da água Primeiro Nessa água Movida pelo anjo Ia ser curado As pessoas Têm mania De acreditar Naquilo que os outros Vão passando Nos folclores Religiosos Nos folclores Pentecostais Nos folclores Tradicionais Nos folclores Eclesiológicos Nos folclores E misticismos Da fé cristã Deus precisa De anjo Mover água De tanque Para alguém Mergulhar E ser curado Aonde está isso Na Bíblia? Aonde está dizendo isso? Mas hoje O que tem de gente Dando água ungida? Aquela água do tanque Ela foi encarcerada Num copo Ou numa garrafa E nós estamos Vivendo uma geração Que acredita Em certos Perdições Olha só Você vem aqui Você vai orar aqui Eu vou te dar esse negócio Você guarda a sua Bíblia Você bota em cima Da sua geladeira E você faz isso E aí você será curado E algumas pessoas falam assim Meu Deus Essa igreja tem poder Essa igreja tem milagre Na minha igreja Não tem isso A minha igreja é fraca Ei, ei, ei Superdições Alguns se curvam Diante de imagens De santos Santos Homens santos Mulheres santas Mas aquilo que está Diante deles É imagem A Bíblia diz que nós Não devemos nos curvar Diante de imagem alguma Por exemplo, São Jorge Jorge foi um homem de Deus Lutou contra a idolatria Agora, alguns estão Idolatrando ele Está errado Se o Jorge tivesse ficado aqui Em vez de enfrentar o dragão Enfrentava você Ele ia falar Gente Eu lutei contra isso Vocês estão fazendo Que história é essa De ficar me carregando Nas costas E dizendo Que eu é que posso Não, não posso Tudo Quem pode tudo é Deus Eu temi a Deus Eu amei a Deus Faça o mesmo Que Ele te abençoará José Pedro Paulo Homens de Deus Mulheres de Deus Sim Devemos copiar Os seus exemplos Mas muitos de nós Queremos Circunscrever A divindade A um objeto Que a gente carrega E bota onde quer Nós queremos Ser o domínio De um Deus Então eu pego O meu O meu amuleto Eu pego A minha Imagem Eu pego O meu objeto Religioso E eu levo Hoje eu vou levar Para o meu emprego Abençoa o meu emprego Aqui Deus Que está aqui O meu objeto Eu não vou orar Eu não vou ler Bíblia Eu não vou te buscar Mas eu tenho aqui O meu amuleto Da fé Agora eu vou botar Na minha padaria Agora eu vou colocar No meu carro No pendurado Então eu serei abençoado Não ora não Para ver se você Vai ser abençoado Porque tem uma coisa Pendurada no seu carro Para muitos evangélicos O amuleto É a Bíblia Como assim Pastor Ele fala Para ela Estou contigo E não abro Não abre mesmo Não abre mesmo Não abre Mas tem uma Bíblia Da mulher Uma Bíblia Do executivo Uma Bíblia Do adolescente Uma Bíblia Da mulher vitoriosa Uma Bíblia Do homem vencedor Uma Bíblia Do pastor encantador Uma Bíblia Da terceira idade Uma Bíblia Da juventude Uma Bíblia Infantil Uma Bíblia Kids show Uma Kids plus Uma Bíblia Virtual Uma Bíblia Virtual 2.0 E a gente Agora Começa a falar Pronto Eu tenho Bíblia Tudo lá Na minha casa Não falta Bíblia Só falta leitura Só falta leitura Já assistiu Quantos episódios Do Netflix Mas quantos Capítulos da Bíblia Você leu Nada contra Capítulos da Netflix Nada contra O problema É o que você está assistindo E o problema É se você também Está separando tempo Para ter tempo com Deus Ou se você Só está viciadinho Lá no Netflix Nada contra Assistir um seriado Diga-se de passagem Uma pessoa Uma vez me falou assim Pastor Fui em Jerusalém Comprei um óleo Que estava enterrado Lá no Monte das Oliveiras Eu nem falei nada Ele estava tão empolgado O tempo era curto ali Mas qual a diferença Se ele for unge Um enfermo De ele usar esse óleo Ou um óleo de cozinha Que ele pega na casa dele Zero diferença Porque quando a gente vai ler em Tiago A gente vê Que quando você unge o enfermo Não é o óleo Não é o óleo que unge O óleo tinha dois efeitos ali O primeiro efeito É o efeito medicinal Vários óleos Eram usados Como efeito terapêutico Até hoje a gente não passa creme Já tinha essa tecnologia Só que você misturava com óleo A medicina Para que houvesse aderência na pele Isso não é de hoje O creme de hoje É o óleo de antigamente Com algumas coisas medicinais Então Faz a parte clínica Faz o exame Vai no médico Aqui os cabelos estão ensinando Segundo Unge Por quê? Primeiro Que é a parte medicinal Segundo Para que a pessoa Tenha a materialização Do seu objetivo Ou seja Quando eu pego a Bíblia E eu levanto aqui Eu digo Nós temos que servir essa palavra Eu mais do que falar Eu te mostrei a palavra Isso revela você Isso mostra você Isso ensina você E quando a gente unge Uma pessoa com óleo Não é que o óleo Ele agora Ele cura Mas você Ungeu a pessoa Então tinha um efeito Fala assim Nós estamos agora aqui Fazendo um paralelo Entre a unção do espírito E a unção de cura Sobre a sua vida Então Eles passavam o óleo E depois de passar o óleo O que eles faziam? Oravam O que curava? A Bíblia diz Unge o enfermo E a oração da fé Curará o enfermo Quem curou? O óleo ou a oração? A oração Agora o cara vem com um Pastor já anda com o meu Olhozinho Deixa eu te falar uma coisa Eu vou te dar uma sugestão Tem um negócio também Que cura bem a beça O que pastor? Jesus que usou E é mais barato O que pastor? Cuspe Se nós não estudarmos a Bíblia Nós vamos fazer um monte de coisa Dentro de um contexto Dentro de uma exposição pedagógica Que Jesus quis aplicar naquele momento Que não é a mensagem de hoje E nós vamos começar a fazer bobagem Já imaginou você começar agora Vem cá que eu vou te curar Meu irmão Não fica um aqui na igreja Ninguém quer essa cura Sim ou não? Então nós precisamos Ter sabedoria da palavra Estudo da palavra Para a gente Não ir atrás De uma unção fake Temos que ir atrás de uma unção De verdade Não de um discurso Meio zen Mas um discurso prático De gente que se quebranta aqui Depois se recompõe Levanta Pega sua maca E sai Para ensinar para o outro Que vale a pena Amar a esse Deus É oração E ação Ah meus irmãos Muita gente não vai ver o milagre Porque decidiu Aquele da desperdição Segundo O milagre não vai chegar Para muita gente Porque estão preocupados Em arrumar desculpas Para seus fracassos Tem muito milagre Que não vai chegar Pode vir para o teclado Alguém aqui Tem muito milagre Que não vai chegar Sabe por quê? Porque você Ao invés de entender O que está atrapalhando O seu milagre Você dá desculpa O milagre Não tem a ver Só com Deus agindo não Tem a ver com você Se eu quero que Deus Coloque um milagre Na mesa Eu tenho que botar A mesa lá Se eu quero Que o Senhor Abençoe meu casamento Eu tenho que ter tempo Para essa mulher Que eu quero que o Senhor Fale com ela Se eu quero que Deus Dê para ela Um são de Deus Eu vou ter que dar Para ela Minhas orações Meu dinheiro Meu bife A manicure Porque a gente Não expressa Que quer Deus agindo Na vida de uma pessoa Sem a gente Fazer a nossa parte Amados Uma mulher Vinha reclamando Do marido Que nem esse homem aqui Ele falou Eu não sou curado Porque eu sou elejado E aí o tanque está ali E ninguém me joga no tanque Então vai alguém Vai um cego na frente Vai um surdo na frente Vai um mudo na frente Vai um cara Que só está com problema No joelho Mas eu não Eu sou paralítico Paralizado aqui Eu tento ir puxando Com o braço Quando eu chego lá Alguém já entrou na água Desculpa Desculpa Não foi isso Que Jesus falou com ele No tempo depois Falou a palavra de pecar Meus amados irmãos Uma mulher falava comigo Pastor meu marido Meu marido é isso Meu marido é isso Meu marido não quer se converter Meu marido é ruim demais Meu marido não está lá lá Meu marido me atrapalha E tal Pensa no homem ruim Eu já estava quase Chamando o Bop Para ir à casa dela Olha rapaz Que homem ruim Coitada essa mulher Um belo dia Eu conheci uma pessoa Que era vizinha da mulher E aí A pessoa começou A me falar Do casal Sabe o que eu descobri? O cara era um santo Diz que essa mulher Falava mal dele Para todo mundo Chegasse alguém Lá para entregar uma carta Ela falava Para o carteiro O mal do marido Diz que o cara Não saia de casa Por causa da família Dos filhos De tanta bondade Que aquele homem tinha Porque qualquer homem Não ia aguentar aquela mulher Foi o que me disseram E aí ela culpava Que o marido dela Não se convertia Que pode ser Porque o cara É ruim mesmo Pode, pode Porque o cara Não foi alcançado Pode Mas no caso dela Ela estava dando desculpas Para não ter que encarar A realidade De que a vizinhança toda Considerava aquele homem Mais santo que ela Terceiro lugar Para muita gente O milagre não vai chegar Porque estão Dependendo das pessoas erradas O cara está do lado do tanque E aí fala assim Quando o anjo Toca na água Ninguém me pega E me joga na água Quem é que ficava Em volta do tanque mesmo? Os Doentes Ora Se sou o primeiro Entra na água E é curado Eu sou doente Eu vou te jogar na água Eu vou te empurrar Para trás Eu vou segurar O teu pé Ele está dependendo De pessoas Que não tem O menor interesse De ajudá-lo Ele está Dependendo de pessoas Que querem A vaga dele Quantas vezes Você está dependendo De pessoas Que querem A sua família Que querem O seu emprego Que querem O seu ministério Na igreja Minam você Falam bobagem Para você Deixam você triste Com a igreja Mas eles têm inveja O ponto Que você chegou Nessa igreja Que forjou A visão Ministerial No seu coração E você Está dependendo De pessoas Erradas Acreditando Nas pessoas Que você Deveria Desconfiar Pessoas Que mandam Você dar Um salto Nos seus negócios Dão um risco Não meu irmão Pega teu dinheiro Todo Aplica nisso Eles não fariam Mas eles falam isso Porque se você Quebrar Para eles É até bom Porque você Inveja Do que Deus Já te deu Quantos de nós Aqui Estamos dependendo De outros Doentes Para nos curar Mas só tem Um Comprimido E eles querem Tomar na nossa frente Um jovem Estava desempregado Pastor Olha por mim Que estou desempregado É mesmo Mas como é que estão As coisas aí Não Já tem uma pessoa Um amigo meu Que está vendo Lá na empresa dele As coisas estão Caminhando já E tal Eu falei Cara Mas está caminhando mesmo Está Está caminhando E tal Eu falei O seu amigo Que te indicou lá É meu amigo lá Eu pensei O que o amigo dele Deve ser diretor lá É gerente geral lá É CEO É dono Falei O seu amigo Faz o que lá Ah ele trabalha Lá na cantina Mas ele trabalha Na cantina Ele não é nem Da administração Não Ele trabalha Quanto tempo Ele está lá Ele é amigo Todo mundo lá Quanto tempo Ele está lá Ah ele está lá Uns quatro meses Falei meu filho Você está dependendo De um emprego De um cara Que não trabalha Na administração Da empresa Trabalha na cantina E que tem quatro meses lá E você está achando Que a influência dele Vai garantir um emprego Para você Você está botando Currículo Não Você está fazendo Algum curso Para se reciclar Na sua área de atuação Não Você está indo No Youtube E assistindo Palestra gratuita De gente Que fala Sobre o seu assunto Porque hoje Você faz a faculdade No Youtube O assunto Você quiser Se você quiser Hoje Qual assunto Você quer Você quer Cirurgia plástica Tem lá Você quer o que Administração Tem lá Você quer o que Química Tem lá Você quer o que Biologia Tem lá Você quer o que Coach Tem lá Você quer o que Teologia Tem lá Você não tem desculpa De não ter se reciclado Porque você está Sem dinheiro Não Você entra Num 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 Restaurante Com Wi-Fi E navega Meu filho Nem Wi-Fi Você vai pagar Queridos Muitos Também não vão Receber o milagre Porque estão Tão presos Ao tradicionalismo Religioso Que não conseguem Sentir a unção Do milagre Vou repetir Muitos Não vão receber O milagre Porque estão Tão presos Ao tradicionalismo Religioso Que não conseguem Sentir A unção Do milagre No versículo 10 Eu fico assustado O homem tinha 38 anos Doente Ele foi curado Instantaneamente No versículo 10 Nós demos E por essa razão Isso aconteceu No sábado E por essa razão Os judeus Disseram ao homem Que havia sido curado Hoje é sábado Não é permitido Carregar a maca O cara foi curado Depois de 38 anos As pernas do cara Que eram mirradas Entrelaçadas Estão alongadas Fortalecidas Ele está de pé Andando Não consegue carregar A maca Eles não estão Preocupados Com a saúde dele Não estão Preocupados Com o poder Que veio sobre ele Estão preocupados Que ele não está Cumprindo Um quesito Religioso Eu tenho descoberto Que muitas coisas Não acontecem Na vida da igreja Às vezes Porque alguns paradigmas Que os nossos amigos Familiares Irmãos Nos passaram Engençaram Nossa visão Do poder E da influência E da ação Do Espírito Santo E a gente está orando Se é sábado Se é domingo Se é culto Se é templo Se é bíblia Se a roupa é assim Se a roupa é assado Nós estamos olhando Às vezes um monte de coisa E nós estamos olhando De verdade Para a essência A essência do evangelho Que é uma coisa Revolucionária Impactante Transformadora Empreendedora Sonhadora Visionária Expansiva Uma coisa que pega Um homem que Se considera um rato E faz ele se sentir Um gigante Um homem que pega Uma mulher ferida E abandonada E faz ela transformar A sua dor Numa lição de vida Um sentimento Acabado Vira agora Um altruísmo Que não se acaba Meus amados irmãos A primeira coisa Que a gente necessita É receber o poder De Jesus O Billy Graham O maior evangelista Do século XX Morreu com 99 anos For agora fazer uma verificação Do patrimônio dele Um homem Que foi conselheiro De todos os presidentes Dos Estados Unidos Da sua época De jovem Evangelista Para cá Um homem que pregou Em se não me engano Cento e oitenta E poucos países Dos cento e noventa e cinco Países do mundo Sabe qual era o patrimônio Do Billy Graham Uma casa A casa que ele morava O único bem dele A casa que ele morava Uma vida honrada João Batista Dizia O tempo inteiro Ei Eu batizo vocês Que se convertem com água Mas virá aquele Que os batizará Com fogo E com o Espírito Santo Era mensagem João Batista Ele dizia Que quando Jesus Chegasse Jesus anunciaria Um novo caminho E ele inauguraria Um novo tempo E ele mostraria Uma nova forma de viver Uma vida plena Tomada pelo Espírito Santo E Jesus Preparou o ambiente E no dia de Pentecoste O Espírito Santo Desceu A profecia de Joel Se cumpriu E agora nós estamos aqui Podendo esperar o milagre Se a gente Se alinhar com Deus Se a gente buscar O pó Com a boca do pó Clamando a Deus E depois a gente levantar E a gente pegar A Bíblia na mão E anunciar as boas novas Jesus Passava 40 dias Lá no monte Orando Lá no deserto Orando Mas ele depois Passava dias inteiros Pregando a multidão É oração Devoção Trabalho E missão É oração Devoção Trabalho E missão Ah queridos Há muitos obstáculos Há um avivamento Hoje Um dos obstáculos É a distância Entre o que se prega O que se vive Nós nos acostumamos A ter uma vida fake E você não julgue Que os outros É que precisam ouvir Essa mensagem não Porque você também Tem suas imperfeições Você não pega Essa mensagem E fala que é pra outra pessoa Que é pra você não Ei Você ainda não conhece O seu coração por inteiro Nenhum de nós É tão bom Que sabe Fazer um julgamento Preciso E total Do nosso coração Nós estamos mais Pra Supremo Tribunal Federal Que já tem o veredito Não quer olhar Os fatos Tá na hora Da gente Viver o que prega Bíblia Oração Amor às pessoas Nenhum problema Em ganhar dinheiro Nenhum problema Em ter uma casa Nenhum problema Em ter um carro Não, não é isso O problema Que você faz com isso O problema É se o seu carro É a sua coisa Mais importante Ou se o seu carro É um instrumento Pra alguém ser abençoado O problema É se a sua casa Se torna uma célula Ou se sua casa Se torna uma fortaleza Pra ninguém entrar Queridos Um outro problema grave Que nós temos hoje É a erudição teológica Uma erudição Sem unção O conhecimento teológico Sem vida É espírito de morte A teologia A teologia avançou Na Europa Nos Estados Unidos Mas avançou Por um caminho Crítico Eles achavam Que eles estavam Entendendo tudo Da Bíblia agora Esse texto Não está nos melhores Manuscritos Sabe o que aconteceu Com a igreja? Fechou Milhares de igrejas Fecharam na Europa Milhares de igrejas Fecharam nos Estados Unidos Você vai hoje Num país como a Holanda Você chega lá Entra num restaurante Lá Num barzinho Você chega lá E te dá dois cardápios Um cardápio de comida e bebida E um cardápio de droga Aí você pergunta pro garçom Vem cá Esse bar aqui Está aqui há quanto tempo? Ah está há tantos anos Ah é? E antes era o que aqui? Ele te disse sabe o que? Era uma igreja Era uma igreja Aí ela fechou Não tinha mais ninguém Tinha só cinco velhinhos aí Morreu um Morreu dois 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 Fechou O Estado pegou Nós compramos E agora é um barzinho aqui Mas vamos parar com a conversa Você vai querer maconha Ou achixe? Você vai querer vódica Ou cachaça? Meus amados irmãos O liberalismo Onde chega A igreja morre O problema que nós temos hoje É a vida cristã Sem piedade Vida cristã De julgamento Vida cristã Em que eu olho pro outro E eu acho que eu sou melhor Que o outro Eu olho pro outro E eu Eu aponto os defeitos deles Sabe pra quem? Pra dizer que eu não sou igual Eu sou melhor Falta piedade Piedade Líderes Que falam coisas certas Na televisão Mas esbravejam Com tanta Com tanta ira Com tanto veneno Que ao invés de salvar o mundo Afasta o mundo de nós Parece que nós somos Pessoas que os odeiam Nós não odiamos O drogado Nós não odiamos O homossexual Nós não odiamos A prostituta A fofoca de uma pessoa Faz mais mal pra uma igreja Que a prostituição de uma mulher Não somos nós Que vamos classificar O que é pior pecado O que nós temos que ter É piedade no coração Paixão Um dia Deus soprou Sobre Adão O fôlego da vida Um dia Jesus Cristo veio E soprou sobre os discípulos O Espírito Santo Ei Tá na hora de você pedir Esse sopro sobre a sua vida Um sopro não de Presença do Espírito Santo Mas um sopro de domínio Do Espírito Santo Um sopro não de Influência do Espírito Santo Mas um sopro De Total governança Do Espírito Santo Ah meus irmãos O avivamento só chega Quando bate um santo desespero O avivamento só chega Quando a igreja não vê outra saída Ou vem o avivamento Ou não vai ter mais jeito O avivamento só chega Talvez Quando um coração Sente a dor Que pede a morte Se você tem alguma dor Que te faz pensar em morte Ei Você tá no bom caminho Pra conhecer o avivamento Pegue isso Porque é na busca De uma solução de Deus Pra sua vida Que você pode encontrar Uma grande resposta Do Espírito Santo Dominando a sua vida E reconstruindo Os alicerces Da sua história Reconstruindo Seus preceitos E preconceitos Reconstruindo Os seus farisaísmos Em piedade de vida Boa parte da membresia Das igrejas Mas parece Com vários ossos secos Que nós vimos No livro de Ezequiel Capítulo 37 Eles não ganham Ninguém pra Jesus Eles não convidam As pessoas pra selo Eu falei Do caso de paz Aqui Eles estão pensando assim É ruim Eu não vou me envolver Com isso não A gente fala Do Espírito Santo E fala assim Legal pra quem sente Eu não tô afim De sentir não Não vou tentar não Não vou nem tentar Eu não sei se essa palavra É pra você Mas eu não vim aqui Pra falar o que você quer ouvir Eu vim falar aquilo Que vai governar Um novo tempo Na sua vida Eu vim pra falar Alguma coisa Que vai mudar Os seus horizontes Alguma coisa Que vai mudar A sua história Você fuma cigarro Até hoje Você bebe pra caramba Até hoje Você vê pornografia Até hoje Você fica olhando As mulheres todas Até hoje Você fala mentira Até hoje Pra sair de uma situação Semente Mente fácil Você passa os outros Pra trás Até hoje Pra que isso? Deus está dizendo Você é um líder Você é um pastor Você é um chamado Por mim Eu quero te usar E deixa que eu Eu vou te abençoar Eu prospero você Eu prospero seus negócios Eu prospero sua casa Mas me sirva Vive em mim Em quinto lugar Muitos não vão receber O milagre Porque não eliminam A origem da maioria Dos seus problemas O pecado Versículo 14 Jesus encontra com um homem Lá no templo E fala Não volte a pecar Aquela doença O texto não diz Que ela foi gerada Pelo pecado Mas o texto diz Que além daquela doença Uma coisa que esse homem tem É algum pecado Alguma coisa Na vida dele Jesus fala Não peca mais não Não peca mais não Porque esse pecado Vai paralisar você de novo Às vezes Nós queremos Um milagre Na nossa vida Mas nós não queremos Limpar a casa Para que Jesus Sente no sofá E dê a orientação Para cada cômodo Da nossa vida Você vai receber alguém Na sua casa Você limpa a casa? Não pastor Quando eu sei que vem alguém É aí que eu jogo lixo mesmo Quando eu sei que vem alguém Pastor Eu pego o cesto e lixo Olha Eu jogo logo na sala Eu falo para o cachorro O cachorro Não faz nada lá fora Só aqui Faz aqui Faz na entrada logo aqui Suas necessidades Quem faz isso? Só um doido Vai alguém na nossa casa Você pega esse negócio todo Você joga embaixo da cama Você faz alguma coisa Para ficar mais ou menos Você pega aqueles bandos de roupas Que você estava pendurando Naquela Naquela bicicleta ergométrica Que você nunca usa Mas ela é boa para pendurar roupa Nossa Pensa no lugar bom para pendurar roupa E estava ali Umas 20 blusas 40 vestidos pendurados Você pega tudo Vai lá Abre o armário Para poder empurrar Quase que não consegue fechar Por quê? Porque vem visita Ei Você tem que limpar a casa Se você quer que o Espírito Santo Encha a casa Em último lugar Para muita gente Não vai chegar ao milagre Porque desconhecem A fonte do milagre Quando perguntaram para o homem Quem te curou? Ele não sabia Quem te curou? Eu não sei Eu não sei Um homem veio aqui Falou Levanta Pega a maca Eu levantei Peguei a maca Eu estou curado Pois pensa Num país Assim é o nosso Jesus tem abençoado Pessoas E muitas vezes Quem leva o crédito É uma imagem Quem leva o crédito É um amuleto Quem leva o crédito É uma macumba Quem leva o crédito É um pastor Quem leva o crédito É um padre Quem leva o crédito É um líder Um guru Quem leva o crédito Alguém A instituição Ei Quem tem feito as coisas Na sua vida Mesmo que você não esteja Nem aí para ele É Jesus Pastor Mas por que ele faz Na minha vida Se eu não estou nem aí para ele Porque ele te ama Às vezes o filho da gente Não está nem aí para a gente E você continua Comprando a comida Você continua pagando Na escola dele Compra aquela mochilinha Colorida Para ele ir para a escola Todo feliz E você vai dar um beijo Na mãe antes de entrar Ele fala assim Ah que beijo Às vezes o filho Não está nem aí para você Mas você ama Ah meus irmãos O milagre já tinha acontecido Perguntaram para ele Quem te curou Ele não sabia Ei Quantos milagres Que Deus fez E você não reconheceu Que foi ele que fez Você abriu um champanhe E falou Gente Foi muita sorte Uma pessoa falou para mim assim Pastor Eu estou em busca ainda Isso tem muitos anos Uma moça Eu falei Por que Não porque eu já passei Por tudo Quanto é religião Estou estudando Estou avaliando Eu já passei Pelo budismo Já passei Pela igreja católica Já passei Pela igreja evangélica Já passei Por uma seita Tal, tal, tal Ah é Você passou até pela igreja evangélica Foi E não aconteceu nada Não mudou Você não achou ainda O que você quer Ela falou Não Eu falei Sabe por que? Ela falou Por que? Eu falei Porque você encontrou Religião Você não encontrou Jesus Você está em busca De uma religião Se você encontrasse Uma pessoa Mudava tudo Na sua vida E quando você encontra Uma religião Você encontra uma casa Vai para uma casa Linda Que ninguém fala com você Vai morar Numa casa linda Que todo mundo te trata Com desprezo e nojo Vai para uma casa linda Que você se sinta Um solitário Vai para uma casa linda Que você não tem Ninguém para chorar com você Para te dar um bom dia Muitas vezes Você pode encontrar Uma religião Com uma aparência De uma casa rica Só que ela não tem Uma pessoa E o nome dessa pessoa É Yeshua Hamashia Jesus Eu estava Três e quarenta Da manhã Escrevendo No final desse sermão E eu estava escrevendo E eu escrevi Que Jesus É tão incrível Porque ele é relacional Quando Pedro Negou Pensando Um cara sem vergonha É Pedro Pensa um cara safado Pedro rapaz Ele viu Jesus Ele viu Jesus Ressuscitar morto Curar leproso Levantar Paralítico No dia que Jesus Está sendo lá Interrogado Fala Você É do grupo de Jesus Eu não Você não é seguidor dele Eu É ruim Não Você não ama Jesus Eu Eu amo Ele nega Jesus Três vezes Mas olha como é que Jesus É diferente mesmo Jesus é muito diferente mesmo Jesus é filho de Deus mesmo Antes da DR Com ele Que nem foi uma DR Jesus pergunta assim Vocês estão pescando? Estamos Pergunto Nada não Não Joga a rede Para o outro lado Pedro joga E tem uma pesca Milagrosa Antes de tratar O coração de Pedro Jesus opera um milagre Na vida dele Antes de mostrar Para ele O erro dele Jesus o abençoa Todos nós queremos Conversar Para depois abençoar Todos nós queremos Mostrar o erro Para depois Mostrar o nosso amor Ele inverte Pedro chega na praia E tem uma fogueira acesa Jesus prepara o ambiente Para a conversa Ele não conversa De qualquer maneira Porque Porque quando ele traiu Foi perto de uma fogueira Ele foi ficar perto da fogueira Estava frio E perto da fogueira Reconheceram ele E ele negou Jesus Por causa da fogueira Agora Jesus bota a fogueira Quando ele chega Na praia Que ele vê a fogueira E fala Epa, deu ruim Ele vai querer Fazer discipulado Ele vai querer Fazer uma ideia Se você não tem Um discipulador Você está perdendo Uma grande conquista Da sua vida Se você não tem Discipulador ainda Nessa igreja Você está abrindo mão Talvez da coisa Mais poderosa Que a gente tem na igreja Ah pastor Mas eu só quero Discipulador Se ele for lindo Bonito Cheiroso Cabeludo Se eu quero Se ele souber Inglês Francês Alemão Aramaico Hebraico Língua do P Querido Olha só Deixa Deus usar Uma pessoa simples A sua vida Domingo passado Você estava aqui E eu estava pregando E o rapazinho Que tem umas dificuldades E eu falei Que a gente tem que usar O que Deus está nos dando E ele veio aqui No púlpito E você viu Não sei se ele está aí hoje Ele veio no púlpito E ele falou o que Para mim Jesus Te ama Ele me lembra Que Jesus me ama E é da boca Dos pequeninos Que vem o verdadeiro Lá por Lembra quando Jesus Encontrou com Judas O cara estava traindo ele Ele ia morrer Por causa de Judas Quando Judas vem Ele fala Amigo Aqui veste Ele não está nem aí Que ele está sendo traído Ele só quer que Judas saiba Ó Você pode me trair Mas eu te trato Como um amigo Tá Lembra quando Tomé Jesus ressuscitou E Tomé desconfiou Não Só acredito Se eu ver as marcas Dos cravos Nas suas mãos Jesus vai falar assim Fumina esse Incrédulo maldito Pai Fumina esse Sem vergonha Que está na minha igreja Atitude há tanto tempo E não acredita No meu poder ainda Vendo o que Deus tem feito Nesse lugar Mas Jesus vai lá E fala Tomé Dá uma olhada aí Na marca Tá vendo Tomé Tá vendo aqui Meu lado ferido Tomé Ah viu Ah Senhor O Senhor é maravilhoso É o Senhor mesmo Tomé Felizes são aqueles Que não viram e creram Pastor E aí Aí Jesus não deu uma olhe Para ele não né Porque ele duvidou O Tomé sai dali Vai para a Índia Faz uma revolução Se torna um dos grandes Avivalistas Tomado pela glória De Deus Deus não desiste de ninguém Jesus é diferente Jesus é diferente Quem quer viver Com esse Jesus Curve a sua cabeça Curve a sua cabeça Curve a sua cabeça É o senhor Deu um... É...